Oi gente! Hoje eu estou aqui na minha cozinha porque eu tenho uma novidade. Quer saber o que? Então fica ligado! Eu resolvi começar um novo segmento no meu canal, que são os vídeos DIY, do It Yourself, ou em português, faça você mesmo. Vão ser vídeos rápidos, onde eu vou tentar mostrar para vocês tudo o que eu vejo em vídeos ou em fotos na internet e o que eu tenho vontade de fazer. Serão vídeos de coisas do dia a dia e também de coisas relacionadas a crianças. Como eu vou apresentar os vídeos para tomar conta de duas crianças lindas, eu resolvi incrementar um pouquinho. Esse primeiro vídeo vai ensinar uma receita muito rápida e fácil. É um picolé de banana com cobertura de chocolate. Vamos começar? Você vai precisar de bananas, palitos, que podem ser de picolé ou churrasco, chocolate e cobertura. O primeiro passo é descascar as bananas. O segundo passo é cortar as bananas na metade. Isso facilitará na hora da criança comer. Se estiver usando palito de churrasco, corte em dois. Agora é só colocar o palito na banana. Coloque-as numa bandeja com papel manteiga ou alumínio e congele por pelo menos uma hora. Agora é a hora de derreter o chocolate. Coloque-o no microondas por 30 segundos. Mexa um pouco. Coloque por mais 30 segundos. Mexa mais um pouco. Repita esse procedimento até o chocolate estar totalmente derretido. Agora é a hora da diversão. Chame as crianças para ajudá-la a montar o picolé. Com as amêndoas, você pode utilizar castanha, nozes, granulados de chocolate ou coloridos. Ou então deixar a criança escolher o que ela vai querer no picolé dela. Isso vai entretê-la e com certeza ela vai se divertir. Agora é só montar. Vocês podem ver que eu estou usando uma espátula. Isso ajuda na hora de espalhar o chocolate na banana. Se vocês perceberem que as crianças estão com dificuldades, ajude-a sempre que puder. Repita esse passo com as outras bananas. E quando tudo estiver pronto, coloque-as de volta na bandeja. E coloque-as no freezer por mais uma hora. E é assim que fica pronto. Você tem uma receita rápida e fácil para fazer com as crianças no verão. Já é uma tarde a menos que você tem que pensar o que fazer com eles em casa. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma